A todo respeito, meu, até realmente, na campanha passada, ninguém trabalhou mais do que eu para eleger o prefeito João Valadares, e fui pago com a ingratidão que ele foi grato comigo. Mas, siga de frente, a vida é essa. Eu não posso ser diferente do meu povo. A minha chinela tem que ser do tamanho do meu pé, nem maior nem menor. Agora, se eu fosse político, se eu tivesse nascido para ser político, eu seria político diferente dos políticos que fizeram a política da minha terra até hoje. Eu não sinto orgulho de nem o prefeito de São José do Brasil. Porque todos eles trabalham em prova de simbol. Mas eu sinto orgulho no presidente que nós temos, Luiz Inácio Lula da Silva. E defende a classe pobre desse país, desse país nosso.